Zé Graça Pico do Himalaia Os ataques continuam sucedendo A trindade do mal não descansa Eles querem acabar com os ensinamentos do Zé Graça A bilugação astral Xampula fedengosa Do mel frutado do moranguinho vermelho Isso não pode acabar E digo mais E digo muito mais do que só isso Jovens around the globe Unfucking fortunately Vem eles trazer uma notícia Tempemilamentável É perseguição ao Zé Graça É perseguição dessa maldita instituição chamada Xopro O Xopro Vai tomar no fronho Pico do Himalaia Pico do Himalaia Faça o seu vídeo resposta Mostra a sua iluminação Contra o final da conta do Zé Graça O expurgado do YouTube sem dó nem piedade Pela trindade do mal satânica Morre diabo Microfone pra mim é tudo Pico do Himalaia O novo canal do Zé Graça O oficial é o Super Joy Grace Inscreva-se incessantemente Até seu dedo sangrar Divulgue para os amigos, amigas Todo mundo, família, meu povo MÉTICO E a vida é assim pra aqueles que são Zé Graça MÁSTER